Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia, dando continuidade nos nossos estudos. Falamos sobre todos os tipos de risco que existem dentro da literatura. Risco biológico, risco químico, risco físico, risco mecânico e o risco ergonômico. Risco mecânico, também chamado de risco de acidentes. Serve como sinônimos para a literatura. Bom, e para reduzir, amenizar a probabilidade destes riscos, dos agentes de risco potencializar os problemas no trabalho, nós temos os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção, dentro da literatura, podem ser divididos em equipamento de proteção individual, chamados de EPI, e equipamentos de proteção coletivo, chamados de IPC. Então, equipamento de proteção, ele é um dispositivo, tá? É um dispositivo que serve contra um ou mais riscos que possam existir ao mesmo tempo dentro do ambiente de trabalho. Isto é independentemente da intensidade ou da probabilidade de um risco, tá ok? Dependendo da natureza do trabalho, da natureza laboral, é obrigatório que o trabalhador utilize o equipamento de proteção individual, porque pode sofrer penas pela legislação brasileira, tá ok? E quando nós falamos sobre as questões de empregador e empregado, nós temos aí que todo equipamento de proteção, ele tem que ter um certificado de autenticação, tá? E esse certificado, ele tem que ser expedido pelo órgão competente, que no caso do Brasil, é o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, que é um órgão público, tá ok? O MTE, que também rege as normas regulamentadoras do trabalho, as NRs, né? Que são 36, 35 em vigor. Além disso, tá, pessoal? A empresa tem que fornecer o equipamento de proteção de forma gratuita, ou seja, não deve cobrar nenhuma taxa, nada, do empregador para que este tenha o seu EPI. Ou seja, quando o trabalho exigir um equipamento de proteção individual, tem que ser fornecido pela empresa. E é claro que todos têm responsabilidade sobre isso. No caso do empregador, da empresa, a empresa tem que adquirir o adequado para cada risco em atividade, tem que exigir do trabalhador o seu uso, fornecer ele sempre de forma gratuita, segura, orientar e treinar o trabalhador quando necessário, ou seja, dependendo do EPI, tem que treinar o trabalhador para utilizar aquele EPI. Assim como guardar, conservar, zelar, substituir quando necessário, isso é do empregador, quando tiver algum dano, algum extravio, assim como fazer o seu registro e fornecimento ao trabalhador. Ou seja, o empregador pode registrar o uso do EPI, podendo utilizar um software, podendo utilizar livros, anotações, o que o empregador quiser fazer. E o empregado também, obviamente, tem as suas responsabilidades, tem que utilizar, sempre utilizar, e sempre com a finalidade a que se destina, ou seja, usar só para aquilo que é para ser usado. Tem que guardar, tem que zelar também, responsabilizar por isso. Quando tiver algum problema com esse EPI, quando não está funcionando, quando ele acredita que não está conseguindo manusear, ou qualquer outra situação que esteja atrelada ao EPI, tem que comunicar imediatamente ao empregador, para que esse uso seja inapropriado imediatamente, assim como também cumprir as determinações. Mas vamos falar então sobre os EPIs, que é de uso individual, ou seja, cada um utiliza este EPI. Então, o EPI, nós temos grandes exemplos aí, os jalecos, que vocês veem vários profissionais da saúde que utilizam jalecos, médicos, dentistas, enfermeiros, entre outros e outros e outros que utilizam jaleco, a vental, máscara de proteção, as luvas, que tem inúmeros tipos de luvas, dependendo do ambiente de trabalho, óculos de segurança, os respiradores, muito importante, protetor auricular, para evitar excesso de ruído, toca, gorro, para evitar que haja quedas de cabelo, por exemplo, um dos princípios, dosímetro para radiação ionizante, como, por exemplo, as pessoas que trabalham expostas à radiação, os técnicos de radiologia, por exemplo, eles têm um dosímetro que faz o registro da quantidade de radiação que ele está recebendo no seu ambiente de trabalho, ele tem que registrar isso dia a dia. E ainda nós temos os protetores para os membros inferiores, e ainda também as botas, utilizadas em diversos ambientes de trabalho. Então, cada um desses EPIs servem, dependendo do ambiente de trabalho, o empregado tem que utilizar, pessoal, não pode ficar sem equipamento de proteção individual, e nós temos aí inúmeras negligências no trabalho, por falta de treinamento do trabalhador, por simplesmente descumprir as normas, as leis, o trabalhador acaba não utilizando tudo isso. Já os equipamentos de proteção coletiva, como o próprio nome diz, é de uso coletivo e assegura todas as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, na proteção ambiental e também na proteção do produto ou pesquisa desenvolvida. Então, nós temos aí as autoclaves utilizadas para esterilização, os lava-ólios, o lava-olho, por exemplo, é utilizado quando há a queda de algum produto no olho, em que vai causar uma irritação, tem que ser utilizado imediatamente o lava-olho, que é um dispositivo que solta água justamente no globo ocular para que consiga fazer a limpeza daquele produto, daquele agente que acabou caindo no olho da pessoa. O chuveiro de emergência, que muitas vezes está acoplado a um lava-olho, então, por exemplo, na imagenzinha aqui, vocês podem ver que tem um lava-olhos em que o trabalhador, ele utiliza os pés e o chuveiro de emergência acoplado a ele. Nós temos também a sinalização laboratorial, a sinalização, as placas de sinalização de laboratórios, como o EPC, o que pode, o que não pode fazer, quais são os cuidados, quais são os riscos, enfim, tudo isso também é dito como EPC. Nós temos também as cabines de segurança, tanto a química quanto a biológica, para manuseio de diversos agentes corrosivos, tóxicos, ou até mesmo agentes biológicos. Nós temos as cabines de segurança, que são também ditas como equipamentos de proteção coletiva. Esses são exemplos mais clássicos, pessoal, tanto de equipamentos de proteção individual, como equipamentos de proteção coletiva. Nós temos muitos outros utilizados, basta ler a literatura específica de EPI e EPC em livros de biossegurança, e vocês vão encontrar inúmeros equipamentos. O que não pode acontecer, pessoal, é confundir EPI com PC, tá ok? Equipamentos de proteção individual é de uso individual. Luvas, máscaras, respiradores, entre outros. Equipamento de proteção coletiva, ele protege um ambiente. Ele pode proteger apenas uma pessoa em um determinado momento, mas aquele equipamento serve para uso comum e para proteção de todos. Ok, pessoal? Então, olha só essa imagenzinha, essa figura, para vocês verem a relação de um trabalhador que está exercendo a sua profissão, uma profissão qualquer, uma profissão hipotética, aqui só para ilustrar realmente, para vocês terem noção, e todos os equipamentos de proteção sendo utilizados por esse trabalhador, o capacete, óculos de segurança, protetor auditivo, o protetor auricular, respirador, luvas, uniforme, o próprio cinto de segurança, calçado com segurança, que são as botas, ou seja, protetores de membros inferiores, e assim por diante. Essa imagem deixa bem ilustrada em que o trabalhador, dependendo do seu ambiente laboral, ele vai utilizar até mais de um EPI. Tá ok? Então, olha só essa animação, falando sobre a NR35. Olha só, a NR35 fala sobre trabalho em altura, que é obrigatório seguir, porque quem rege o MTE é órgão público, não se esqueçam, vocês veem como é a segurança exata, correta, legal, em que o trabalhador que exerce esse tipo de função, trabalho em altura, que é o que fala a NR35, deva utilizar os seus equipamentos de proteção para conseguir executar o seu trabalho. E ainda a NR35, ela é amparada pela NBR 15835, essa que fala sobre equipamento de proteção individual contra a queda de altura, o cinturão, a questão, por exemplo, do suporte que o trabalhador tem para poder executar os seus movimentos com segurança. A NBR, pessoal, as NBRs, lembrem-se, elas são escritas pela ABNT, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, tá? A NR35 acoplou a NBR 15835 no trabalho em altura. Tá ok, pessoal? E por fim, vou deixar a perguntinha do Timor para resolver na próxima aula. Vou deixar aqui para vocês lerem. Com relação ao equipamento de proteção individual, EPI, é de responsabilidade do empregador, tá? Do empregado. Leiam as alternativas com calma. Na próxima aula, eu chego resolvendo ela para a gente dar continuidade nos nossos estudos. A pergunta é bem simples, tá, pessoal? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos. Abraço e até o próximo vídeo. E aí, E aí